Like é um verbo muito interessante. I like chocolate, eu gosto de chocolate. I like to travel, eu gosto de viajar. Mas ele também dá a ideia de similaridade. Saca só esses exemplos. I look like my mother, eu me pareço com a minha mãe. My food smells like my father's. Esse apóstrofo quer dizer que é do meu pai. A minha comida cheira parecido com a comida do meu pai. Your food tastes like your grandmother's. A sua comida tem um sabor parecido com a comida da sua avó. E pra fechar com chave de ouro, like father, like son, significa tal pai, tal filho. Então lembra disso. Like da ideia de similaridade também. Você sabia que em inglês existe a palavra café escrita e falada do jeito que a gente fala e escreve? Café com acento e tudo mais? Só que ela não é bebida. A bebida é coffee. Então, café significa um lugar, a cafeteria. Então a gente pode falar assim, let's go to a cafe for some coffee. Vamos pra uma cafeteria ou pra um café, que a gente fala em português assim, pra tomar um café. Let's go to a cafe for some coffee. See you, take care. Take care.